Olha gente, a nossa equipe se encontra nesse momento aqui na Pig Loja. Nesse momento vamos dar início aqui ao grande sorteio do Dia das Mães, do Meio das Mães. Já tudo pronto, você pode ver aqui a urna tudo pronto. São cinco valiosos brindes que vai sair desse sorteio. E aqui a minha amiga Luane que vai falar do sorteio da Dinâmica. Luane, como que vai ser realizado o sorteio? Olá pessoal, então o sorteio são cinco prêmios. Vamos começar pelo Vale Compras, que era um Vale Compras de R$ 300,00. Um relógio Smart, um espremedor, uma batedeira e um liquidificador. Eu vou balançar aqui a urna e começar aqui para vocês. Vai ser primeiro o Vale Compras, tá? Tá aí gente, tudo certo, tudo pronto. Nós vamos dar início aqui ao nosso sorteio, mostrando para você tudo isso através da TV Mearim. Para ganhar o Vale Compras, eu vou começar agora, tá bom pessoal? Tá aqui a urna, eu já balancei bem ela, vou balançar aqui mais. Vamos ver quem vai ser a primeira a ganhar os R$ 300,00 em Vale Compras. Vamos lá. Maria Deusa Viana, vou tampar o telefone dela aqui, pessoal, virar para a câmera. Deixa eu ver o endereço. Eita, eu não entendi, foi o endereço. Andirobal? É. Andirobal. Maria Deusa Viana. Então, Maria Deusa, parabéns, você ganhou o Vale Compras e nós vamos entrar em contato, tá? Para você vir até a loja e retirar seu prêmio. Vamos para o segundo prêmio. Peguei a loja. Isabela, não temos o endereço, mas temos o telefone, tá? E só tem também o primeiro nome, Isabela. Nós vamos entrar em contato pelo telefone, tá bom? Parabéns, Isabela. Ganhou o relógio. Vamos lá para o segundo prêmio. Terceiro prêmio. Terceiro prêmio. E agora? Vai ser o espremedor. Valendo aí o espremedor. Espremedor turbo. Deixa eu balançar aqui. A urna está quase quebrou. Quebrou. É o despremedor. É o prêmio. É o sistema, cidade jardins. Está aqui o telefone. Você ganhou o espremedor turbo. Nós iremos entrar em contato. Olha gente, agora valendo o quarto prêmio, né? Tudo pronto aí. É, qual é o brinde? Uma batedeira, né? Tudo pronto. A Luane vai pegar aí o cuponzinho aí, né? do quarto prêmio. Vamos lá! Lucilene da Cruz Araújo. Povoar do Bom Princípio. Vou tampar o telefone aqui pra vocês verem. Parabéns, ganhou a batedeira. Pode me retirar na hora. E agora o último prêmio que é o modificador. O Anderson vai jogar aqui pra gente pra ver quem foi a tortura. Maria do Socorro Rodrigues, rua Rua Viriato, Correia. Tá? Maria do Socorro. Parabéns, Maria, ganhou o liquidificador. Nós iremos entrar em contato pra você vir retirar o prêmio. Olha, gente, tá aí o sorteio realizado aqui nesse momento aqui na Big Loja. Cinco valiosos prêmios saiu. Todos os cinco a loja vai entrar em contato com o sorteio realizado aí no mês das mães. Pra você que comprou aqui, colocou aí o seu pãozinho, participou e deu aí pra cinco ganhadores, né? Essa premiação, né? Esses cinco valiosos prêmios. Nós vamos conversar aqui novamente aqui com a Luane pra gente falar de mais promoções aqui da Big Loja, né? Que virão aí durante ainda todo esse ano de 2024. Luane, tudo certo? Cinco ganhadores aí de sorteio das mães e a Big Loja sempre preparada pra esse momento alegre. Isso. Parabéns a todas as ganhadoras. Foi um prazer realizar esse sorteio pra todas vocês. Tá? E agora tá chegando o mês de junho, né? Pessoal, vem São João. Então a loja tá preparada pra receber vocês com promoções e também vem dia dos namorados, né? A loja também tá preparada pra receber com tecidos, pessoal. A loja tem um setor de tecido que tá recheada de novidades com cheetahs a partir de R$14,90. Temos oxford a partir de R$34,90 com estampas em xadrez e cheetah, né? Que é o tecido ideal pra decorar as festas de São João pra confeccionar as roupas, né? Pra as... pras danças. Olha, gente, tá aí. Então aproveite aí e aproveite as promoções. Festa Julina chegando, né? É o mês folclórico, mês das quadrilhas, né? Bumba meu boi aqui do estado do Maranhão. E a Big Loja preparada pra receber você cliente, você amigo pra vir aproveitar as promoções e comprar aqui também, hein, gente? Então tá aí, tudo certo? Sorteio aqui da Big Loja.